Fala galera, mais um vídeo do canal PlayHard Clamestando YouTube. Pra quem não me conhece ainda, meu nome é Bruno. Pra quem já conhece, tô aí hoje com mais um vídeo. E galera, continuando hoje com a série aí de sneak peeks da próxima atualização do Clash Royale, velho, eu tenho uma coisa que eu acho que vocês vão curtir muito. Pra vocês terem noção, eles deixaram essa atualização pra depois do vídeo sobre 4 novas cartas. Então se você acha que 4 novas cartas já era uma coisa muito insana, parceiro, eu tenho certeza que essa atualização desse vídeo vai ser a sua parte preferida da próxima atualização aí do Clash Royale, velho. O que vai rolar no jogo, eu sei que vocês curtem muito Batalha 2 contra 2. É a minha função favorita no jogo hoje, é uma coisa muito dinâmica, você pode jogar com seus amigos, zoar aí a dupla adversária, eu curto muito. E vocês não tem noção do que que está por vir aí nos próximos meses no jogo. Vai ter aí o verão, né, verão aí é 2 contra 2. Serão muitos eventos, novos modos de jogo de Batalhas 2 contra 2, tudo disponível pra você jogar, velho, vai ter como você conseguir baús jogando em dupla com o pessoal do seu clã. Vou explicar tudo que está rolando aqui abrindo o jogo, vou abrir o aplicativo de testes que eu tenho aqui e mostro pra você como que vai rolar essa função na próxima atualização. Galera, esse botão que vocês estão vendo aqui, ó, do lado do botão Batalha, que é o botão que vocês estão acostumados a clicar pra procurar uma batalha aí no multijogador, velho, vai ser aí o modo especial exclusivo 2 contra 2. E vai ser muito legal porque é o seguinte, vai estar disponível a partir do dia da atualização, por aí é mais 7 dias, vai ser um período de teste pra eles verem como que funciona esse botão. Se tudo correr bem, se tudo der certo, se os servidores do jogo aguentarem aí o tanto de gente batalhando nesse novo modo de jogo, no mês que vem vai ser o mês inteiro disponível esse botão aqui, e quem sabe no futuro aí não fique disponível eternamente como um novo modo de jogo de duplas no Clash Royale. Esse botão é o seguinte, você vai clicar nele, clicando nele vai aparecer Batalha 2 contra 2, colete baús em uma Batalha 2 contra 2 com um amigo ou outro jogador do seu nível. Se você clicar em Partida Rápida, que é o botão da esquerda, você vai ser aí pareado, você vai encontrar outro jogador aí que tá pesquisando também por uma batalha, e ele vai entrar na sua dupla e vocês vão batalhar juntos. Se você clicar em Jogar com um amigo, aí a história muda, velho, vocês viram no... Se você clicar em Jogar com um amigo, aí a história muda, meu parceiro. Vocês viram naquele vídeo que eu fiz, que eu mostrei pra vocês como que seria convidar amigos aí, pode compartilhar a sua lista de amigos com o pessoal do WhatsApp, do Facebook, e aí você pode encontrar vários aí amigos pra sua lista de amigos, que você vai poder convidar essas pessoas que você adicionou pra batalhar com você. Isso é muito top. O cara não precisa de estar no seu clã. Se você clicar em Jogar com um amigo, vai aparecer esse outro menu aqui, que você pode ter o botão aí normal de compartilhar com o clã, e aí sim você batalha com pessoas do seu clã, ou pode, vai ter aqui a lista de todos os seus amigos do Game Center, que você adicionou, do Facebook, etc. Não tenho ninguém aqui, porque é um aplicativo de teste que eu uso pra mostrar pra vocês as atualizações. Mas aí, beleza. Convidou um amigo seu, ou então escolheu o modo normal aqui de partida rápida, com um jogador aleatório que tá procurando batalha, você vai batalhar com eles. E aí é igualzinho o modo multiplayer normal que vocês conhecem hoje em dia. Vai conseguir baús, vai conseguir baús pra abrir o seu baú da coroa, só não vai ter uma classificação de troféus em dupla por enquanto. Eles estão pensando em fazer sim a classificação aí do ranking em duplas, alguma coisa desse tipo, ganhar troféu por batalhas multijogador. Então na medida que você vai ganhando mais batalhas em dupla, você vai conseguindo mais troféus e aí subindo no ranking, mas por enquanto não vai rolar isso. Então esse novo botão é isso, velho. Novo modo de jogo, dois contra dois, com amigos, ou com uma pessoa aleatória que estiver jogando, e ganhando baús, ganhando baú da coroa normal, e aí você vai jogando e vê quem é melhor, velho. E galera, então esse era o novo botão, que tinha vazado nos canais gringos aí, mostrando esse novo botão na tela inicial. Eu acho que vai ser muito da hora essa nova função, tô muito ansioso pra jogar. Vai dar pra fazer muitos vídeos pra vocês aí, e tem mais coisa, velho, tem mais coisa. Não basta só isso, batalha de clãs vai ir pra um outro nível. Vai existir aí desafios e modos de jogo diferentes com batalha de clãs. Por exemplo, desafio da estratégia. Por enquanto só no um contra um. Vai rolar também pra batalha de clãs agora. Batalha amigável, batalha amistosa. Você vai poder convidar dois amigos, ir aí escolher um amigo e fazer aí dois contra dois, somente de amigos, velho. Imagina os vídeos que vão ter disso. Imagina os youtubers batalhando dois contra dois. Vai ser muito show. Tô muito ansioso pra isso. E mais coisa ainda. Vai rolar desafio, igual tem desafio da Bruxa Sombria, do Mago Elétrico, desafio da estratégia. Vão ter desafios em dupla. Dois contra dois. Isso vai ser incrível. Imagina só todo mundo disputando com a sua dupla favorita do seu clã, o seu amigo, que você acha que joga muito bem, pra ganhar um desafio. Isso vai ser muito legal. Tô muito ansioso pra ver isso também. E galera, eu até ia mostrar um pouco de gameplay desses novos modos de jogo dois contra dois. Mas como eu tô viajando, vocês sabem aí, quem me segue no Instagram, arroba brunoplayhard, segue lá, tá sabendo que eu tô viajando. Então tá muito difícil de juntar aí, vamos dizer, três pessoas, no mesmo horário que eu posso, que o futuro era diferente, pra gravar esse dois contra dois aí no novo modo de jogo. O Gelli tá viajando também. Vai narrar o Crown Championship, que vai rolar lá no canal oficial do Clash Royale Brasil, hoje. Então segue lá se você não seguiu ainda. E galera, basicamente é isso. O que vocês acharam dessas novas atualizações do modo dois contra dois do Clash Royale? Deixem aí nos comentários, que eu quero muito ler os comentários de vocês. Deixa um like no vídeo, quem curtiu. E se é a sua primeira vez aqui no canal, e se não é inscrito ainda, se inscreve aí, que me ajuda muito. Clica no botão inscrever-se, que eu fico feliz pra caramba aí. E é nóis. Tamo junto, canal PlayHard. Valeu, fui. Tchau. Tchau. Tchau.